Eu não sei se há aqui muita malda solteira. Há aqui, por palmas, onde é que estão os homens solteiros? A tristeza da palma. Os gajos assim. Ainda penso nela. Por palmas há aqui mulheres solteiras. Burro, mas há aqui uma para ter muita palma. Está com muita vontade. Há mais gajos do que gajas, mas esta pode afiar metade. Ah, ok. Espera aí. E agora? Se for um gajo a fazer com as gajas todas, é tranquilo. Se for uma gaja, já não pode. 4 pontos. Como é que se chama, minha querida? Sofia. Mas ouvi o xará, está 100% discutido. Sofia, está solteira há quanto tempo? 5 meses. 5 meses. Já percebi. Está revoltada que ia dar a cona. Tudo bem, Sofia. Já deu o quê? Nada. Não deu nada. Se calhar pensei que acabaram. Estou a brincar, Sofia. Não demorava há muito tempo. Dois anos. Foi a Sofia que acabou ou foi eu? Foi ela que me pôs no Ford Ford. Ah, foi ela. Com outra gaja também? É. As gajas são Ford. Sempre que me dizem, as gajas falhas umas às outras. E eu penso, ah, o que ainda era. E a Sofia pensa... Sofia, como é que descobriste que ela te meteu os corpos? Através do telemóvel. Do teu ou do dela? Pois, quem não quer encontrar não vai à busca. Então tu pegaste o telemóvel e viste o quê? Mensagens, fotos, vídeos. Mensagens? Ah, se fosse fotos, mandávamos para a gente. Não acordamos aqui. Deixa eu-a ver. Se fosse fotos, eu estava na galeria, mas não podia. Iá, espera aí. Isto também é intervenção social. Oh Sofia. Então, mas vamos lá ver uma coisa. Vamos só usar gajo e gaja. Tu és... Légica. Não. Vamos só usar gajo e gaja para simplificar a piada. Ah, eu sou uma gaja. Ninguém diria. Chama-se Sofia, diz que é légica. Não, deve ter uma pizza, deve ter uma pizza. Ou seja, tu és uma... Gaja. Ela era uma... Gaja. Agora, uma puta. És uma gaja. Ela era uma gaja. Tu gostas de... Gaja. Ela gosta de... Gaja. Ela traiu-te com... Gaja. Gínia. Errada, ela não sabe, não é verdade? A minha dúvida é... Porquê que não te juntaste? Porque é que está com quem ela te juntou, era muito feia. E eu gosto de coisa melhor. Mais nada. Ela é... cornuda, mas com elevação. Ela não tinha elevação, só que os cornos foram... Estou bem caro. No parque, não se faz com a mesa, mas não ajuda. Não ajuda. Pois, pô... Pois não ajuda não. Mas... Ela era feia. Era... Ela era e é que ela não mudou numas placas. É, 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 é. E a amiga já está a ajudar. Feia! Tu és linda, amiga. Tu és linda. Já teve esta conversa, quando ela descobriu, ela veio para dar a vomitar, dando beijo, linda amiga. Aquela puta traiu-me. Eu que pular maconha para ela. Sim, senhora. Mas é pena. E sabes se elas ainda estão juntas, Fia? Eu junto sim. Então, senhora, assim continuo. Pessoas políticos não podem acabar com a mina. Não é nada. Mas na verdade também não foques ninguém. Então, espera. É só. Estava a pensar se havia alguma dúvida, mas acho que não. Deixa-me só confirmar. Deixe-me só de falar. Alguém tem dúvidas em relação à situação? Alguém quer que me senta alguma coisa? Não? Incrível. Sofia, obrigado pela tua partilha. Mas alguém foi traída há pouco tempo? Já agora? A amiga. Ah, pois foi. Você disse que lá fora que tinha sido traída. Ela passou por... Esta mer... Como é que te chamas? Beatriz. Beatriz. A Beatriz passou por mim e disse... Ah, agora tu vai até aí. Ah, obrigado. Ah, não sei o que é. A terceira frase ela diz... Ah, vou dar uma olhada de meter-me uns cortes. E eu fiquei. Demasiada a informação. Eu só quero ir comprar tabaco. E ela diz... Não, mas é rápido. Eu digo... Já contas. E agora lembrei-me. Então, Beatriz, estás solteira. Oh, meu Deus. O que se passou? Foi com uma... Olha, eu ia a caminho do teu espetáculo no Porto, no Sala Bandeira, e descobri que era corno. Oh pá, pelo menos foi a manhã da gaija. Mas foi o quê? Estavas a andar visto ao redor. Beatriz, ganha-te a corno. Não, não, não. E tu, olha... Sou eu. Mas tu também era uma gaja ou era um gajo? Não, não. Era uma gaja. Ah, também era uma gaja. E olha, era um gajo, porque daí era uma gaja. Ah, senão resolvíamos essa merda. Eu não entendo. Eu acho que era... Quem me dera a mim ser gay, e que os meus amigos também fossem todos gays, é tipo... E aí, pô, eu tenho nada a fazer. Vem me ao cu, se faz favor. Mano, só um número de passar tempo. Era só um número de passar tempo. Era uma mandada. Estou a falar cedo. Só um número de... Ei, a Porto, olha. Quem me perdeu, leva-me do cu. Ah, está-se bem. O gajo a marcar autogolos com o caralho. Ah, o mando está estranhado. Ela não, a gente está torto. Diz-me, mas diz o mando... Posso falar com a Beatriz? Foda-se. A miúda foi traída. Há quanto tempo, Beatriz? Também mais ou menos durante o tempo que ela... Não foi combinado. Nem sei se há quanto tempo. Então, espera, a Beatriz saiu de casa e disse... Vou ver o Rubem, André. Sua? Sim. Ai, que socorra! A minha dúvida é, como é que esta informação chegou a ti? Isto foi assim, muito resumidamente, que eu também não quero estar nas satiãs. Não, parece que hoje é meia-noite e vinte. Meia-noite e vinte. Um e vinte. Nós estávamos aí para o seu espectáculo. Nós cá. Eu e o que vocês. Ah, tu estavas com ele quando descobriste? Estava! Mas vocês não devolveram os bilhetes. Não, nós não chegamos a isso. Mas já tinham pago. Já tinha pago. Foda-se. Estás bem bom. Não, espera aí. Olha, nunca... E quem é que pagou? Foste ou foi eu? Eu, ainda por cima. Grande otária! Pagou e nem foi. Ah, estás bem. Estavas a ir? Estava a ir. Estávamos atrasadíssimos. Chegámos lá. A aguarda a fechar da bandeira. Estava tudo em obras. Parques todos cheios. Tudo fodido. Chegámos ao outro parque lá acima. Quando chegámos lá embaixo ao espetáculo. Já tinha passado 40 minutos. Chorei, baba e rainha e ele contou-me, olha, e tal, se calhar as pôr-lo. Estou a imaginar, no dia anterior que está o gajo do café comigo. Epá, eu não sei como é que eu vou encontrar isto à Beatriz, meu. Ela vai começar a chorar e eu não aguento. Chega ali a seguir, ela já está a chorar e ele... Olha, já está. Metade do caminho já foi feito. Estás triste. Estou. Então olha este. Que filho da puta. Foi perdido. Mas essa conversa foi aonde? Foi à porta do Sala Bandeira? Não, não, não. Foi numa rua lá. É que isso é que era um espetáculo caralho. Até eu saí do palco com a malta. Espera aí, encabia a corna. Deixa eu aí ver. Sim. Ah pá, só estava com a minha danaca. Estou no meio de espetáculo. Ah pá, foda-se quem der. Por acaso, António, queres contar alguma coisa? Então, ele levou-te para um beco escuro para que tu estás a chorar à vontade e... Olha... Então... Pá, tenho de ser sincera contigo. Tenho de ser sincera, ó pá, desculpou o interesse. Mas tu conhecias a gaja? Não, mas é feia. Ó pá, por isso é que não viés hoje. Ela é das feias. Eu acho que não é a mesma. Não, ela é feia. Sim, é feia. Olha, sim. Eu não sou nenhuma aviança dessa vida, mas ela é muito feia. Não, não, não. Qual é isso, então? O que eu estou a dizer? Ó pá. Tudo difícil, mas esta é a boa pessoa. São todas as boas pessoas. Vamos fazer só aqui uma pausa enquanto eu falo. Vocês as duas agora não ouçam esta parte enquanto eu falo com esta malta. E hoje descobrimos que todas as cornas acham que as amantes são feias. No episódio de hoje, de corna ressabiada, vamos descobrir como feias são as amantes portuguesas. Conosco em palco, o Rubem Branco, a falar com cornas. Sim, sim, obrigado, João. Então, Beatriz, você é corna. E a amante era feia. Mais um caso de uma amante feia em Portugal. Olha, o que eu posso dizer, e para acabar, não sei se elas eram feias ou não. Era o mesmo. Era o mesmo. Ah, puta feia! Mas ainda assim, ele assim, oh, mas olha aqui. E ele era bonito? Não. Ai, eu falei que ela não. Epá, 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 foda-se, não. Então andraste com ele por aqui? Ah pá, é bom. Aquela personalidade, era do caralho, era um homem do caralho, viu-se? Viu-se? Primeiro, o gajo, o gajo diz, não, podes confiar, à vontade, pá. Não pode haver uma feia que o homem não se controla. Não. Não mudaste pelo quanto tempo, Beatriz? Não tem menos. Ele não te merecia. Não. É uma feia. Mecia uma feia. Foi, mãe. Olha, já queres ouvir? Má logo. Agora, agora foste fixo. Para quem não sabe, má logo, eu tenho um canal de YouTube, é assim que acabo os meus vídeos. E se tu tivesse dito isso, era incrível. Mas, ficou esquisito agora. Há bocado, quando eu estava a receber a emissão do João Baião, a malta no delírio. De repente, lhes diz, pá logo, e a malta? O que é que a chifruda está a dizer? Mas vocês lidam bem com isso. Não, eu vou, tem que ver. Também vou dizer que vi antes. Claro, por isso é porque o teto é alto, não é? Porque se não... Nós na porta, então, cortado. Ah, vocês ainda vão sim. Se tiverem perto de uma da outra, parecem que rinchoca, a fazer fincho. Não, peraí. Ai, que caralho. Mas como eu ia dizer, eu não sei se elas são feias ou não. Mas... Mas... De certeza que não iam ter tanto ferno de play como vocês as duas tiveram agora. Terei este momento por isso. Um forte aplauso para estas duas crianças que tiveram que encontrar. Ah, eu não sei.